Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá pra você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estamos juntos trazendo informações, dicas, orientações para que você possa cuidar melhor da sua saúde, o seu maior bem, o seu maior patrimônio. Todos os dias, aqui com o assunto do seu interesse, estamos falando sobre diabetes e hoje nutrição. Como é importante que você tenha uma dieta balanceada, equilibrada, saudável, para que você cuide da sua saúde como um todo, principalmente a pessoa que sofre de diabetes precisa ter uma alimentação de forma regular. Com você aqui no Saúde no Ar, sempre trazendo um tema do seu interesse. Nós estamos na Semana Nacional do Diabético, lembrando a você a importância de prevenir essa doença que atinge muitas pessoas. 8,5% das pessoas no mundo já têm diabetes, que atinge adultos, adolescentes e até mesmo crianças. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tópico importante dentro dessa temática que é a nutrição. Como cuidar da dieta. E a nossa convidada, Isis Gonzalez, ela que é nutricionista e vai bater um papo com a gente. Olá, Isis, bom dia. Bom dia, Patrícia. Sem dúvida nenhuma, semana importante para a gente lembrar e estar sempre alertando as pessoas sobre o risco e as complicações que o diabetes pode trazer, não é isso? Com certeza. O diabetes é uma doença crônica que nós vemos a incidência muito alta no Brasil, infelizmente. Nós temos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, em relação ao diabetes tipo 1, é uma doença ainda sem uma causa, uma explicação por que ela aparece. Geralmente aparece em crianças, juvenis e adultos jovens. E o diabetes tipo 2, que aparece na fase mais madura e tem relação com o estilo de vida, excesso de peso, alimentação excessiva. Então, a gente tem que estar... O diabetes tipo 2, a gente pode fazer a prevenção através do estilo de vida. O diabético 1, ele vai ter para uma questão genética, mas no 2, já falamos até ontem aqui, há uma predisposição. Mas se você mantém o controle irregular da sua glicemia, faz uma dieta, um acompanhamento com o médico, você pode não desenvolver. Aquele gene que está ali, só esperando uma oportunidade para se instalar, para detonar, né? Para começar a agredir o seu organismo, ele vai ficar lá se você colocar uma prática de vida saudável. E aí, a alimentação, eu quero falar particularmente sobre isso, que eu acho que é um ponto crucial na vida do diabético, é a questão da dieta. Porque ele fica, muitas vezes, e aí a Is vai dizer aqui, se isso já é reversível, como você pode lidar? Muitas vezes até, de certa forma, excluído da vida social. Ele não quer ir para uma festa, não quer ir para um aniversário, porque ele diz, eu vou para lá para quê? Não posso comer nada? Vou ficar só olhando as pessoas? E é uma dúvida que ele tem, se você diminui a quantidade do que você ingere, isso facilita ou não? De qualquer forma, o diabético não vai poder ingerir açúcar. Bom, com relação à questão social, né? A vida social, existe um pouco de cautela, né? Porque, na verdade, o que a gente orienta é que não use a sacarose, o açúcar de mesa, para adoçar sucos, né? Preparações líquidas. Mas, via de regra, assim, um consumo muito controlado, com orientação do profissional nutricionista, dentro da alimentação de algumas pequenas porções de sacarose, ela não descompensa, assim, o diabético, especialmente se ele controla a alimentação por horário, né? Se ele não excede no consumo de carboidratos, né? Que a gente encontra em alimentos como pães, raízes, arroz. O carboidrato é um nutriente presente nesses alimentos, e ele tem uma velocidade, uma capacidade de aumentar a glicemia rapidamente. Então, em torno de 15 minutos a 2 horas que você consome esses alimentos, ele já está mexendo com a sua glicemia. Então, não é necessariamente só o açúcar, a presença do açúcar, mas quanto você vai comer de pão na refeição, quanto de arroz, quanto de raiz você vai tomar no café. Então, isso é muito importante. E saber dosar. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não estou comendo açúcar, estou fazendo a minha dieta, estou tomando uma adoçante, mas comi muita batata e outras coisas que está favorecendo isso. Ou junta tudo, numa mesma refeição, comer batata, macarrão, arroz, farinha, e aí complica tudo. Mas a Isis vai falar melhor sobre isso. Tem a pergunta da Edna, lá do bairro de São Marcos. Oi, Edna, bom dia. Bom dia, Patrícia. Que Deus lhe dê um bom dia. Obrigada, você também. Minha primeira pergunta é essa. Eu, na minha família, não tenho nenhum caso de diabetes. Mas eu sou hipertensa há uns anos. Eu queria perguntar para a nutricionista se eu tenho tendência de ser uma diabética no futuro. E por que as pessoas que são diabéticas, é difícil da gente tentar consolar. E eu conheço uma pessoa que não se controla. E hoje em dia ele fica dizendo que diabetes tem cura. Eu tenho certeza que não tem. Nesse momento essa pessoa não está escutando, mas eu me preocupo muito com isso. Eu vou escutar pelo rádio. Muito obrigada. Aproveita e avisa aí para essa pessoa que nós estamos aqui na Semana do Diabético. Todos os dias aqui na ICELC ou até sexta-feira falando sobre isso. Chamando a atenção para que as pessoas se informem. Diabetes tem cura. E outra questão que ela fala, por que é tão difícil controlar? Há uma ansiedade muito grande. As pessoas que têm diabetes comem muito, consomem muita água. Isso tudo faz parte, Isis? Realmente, até o momento, a gente não tem uma cura definitiva para o diabetes. A gente tem o controle, realmente. É possível conviver com diabetes, sim. Através da alimentação adequada, equilibrada, no consumo dos alimentos. Não só do que a gente comentou sobre o carboidrato, que rapidinho ele aumenta a glicemia. Mas também no teor de gordura, que a gente vai consumir. No consumo de frituras, né? No excesso de óleo que nós usamos, na manteiga, na margarina. E também no teor de sódio, que nós temos nos alimentos, né? No momento, a gente ainda não tem estudos, né? Não temos a cura, mas temos como fazer o controle totalmente, tanto do diabetes tipo 1, quanto do diabetes tipo 2. Em relação à hipertensão que ela relatou, se uma pessoa hipertensa pode chegar a ficar diabética, existe, sim, uma associação entre ambas, né? Pode-se o diabetes levar a pessoa a ficar hipertensa, como a hipertensão também pode desencadear um processo que pode levar ao diabetes. Tudo relacionado ao estilo de vida, especialmente no diabetes tipo 2. Ela falou da dificuldade de controlar. Realmente, o paciente que tem diabetes, ele sente mais fome? Às vezes a pessoa fala, ah, come porque quer, porque come toda hora, não se controla. É difícil? Sim. Geralmente, quando os níveis glicêmicos estão muito aumentados, a pessoa está com a glicemia muito alta, é um sintoma comum o paciente ter muito apetite, uma vontade muito grande de comer. Ele tem que ter um controle. É um pouco, é difícil, né? A gente orienta que ele ingira líquidos, faça uma hidratação, tome água, até passa um consumo de um legume que não vá fazer um aumento, um pico na glicemia, uma saladinha, porque às vezes dá aquela fome mesmo. Ele pode montar uma saladinha, comer um alface, um tomate, que esses alimentos, por terem muita água, muita fibra, eles não vão dar esse pico glicêmico. Então, essa fome acontece por causa da descompensação glicêmica. E como a glicose vem do que nós comemos, quanto mais ele atender essa fome excessiva, mais glicose vai ser levada para o sangue dele, e isso vira uma bola de neve. Então, é necessário mesmo um controle muito grande. É difícil, mas a partir do momento que ele começa a melhorar os níveis glicêmicos, essa fome excessiva também tende a diminuir. E aí, o bem-estar geral começa a aparecer. O ideal é que o açúcar não esteja alto, que a glicemia esteja controlada. Vamos bater sempre aqui nessa tecla. Não dá para ficar nessa gangorra, nessa brincadeira. Sobe a glicemia, tomo mais insulina. Não tomo remédio hoje, porque vou beber, amanhã eu tomo. Vou para uma festa, como, 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 quando chego em casa, eu tomo mais remédio, me encho de chá. Tem gente que fala assim. E vai melhorar. E aí, Isis? Não, realmente a gente não pode ficar nessa gangorra, né? Com o controle do diabetes, ela é uma doença, como a gente falou no início, controlável. Vai exigir realmente um esforço, uma disciplina da parte do paciente. E isso para um futuro, né? Um bem-estar mais tarde. Ele é uma longevidade, não só ter muitos anos de vida, mas ter uma qualidade nesses anos de vida. E o que ela trouxe aí da questão do infarto, do AVC, né? Realmente, assim, o diabetes, glicemias aumentadas, está associado também ao aumento dos riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, se eu controlo minha glicemia, obviamente, meu coração não está sobrecarregado. Porque um sangue excessivo com muita glicose, eu torno esse sangue denso, né? Muito trabalhoso. Então, o coração, ele é sobrecarregado por essa carga. Então, é necessário que eu controle minha glicemia e, mais uma vez, enfatizando, não só o consumo geral, assim, alimentos, que as pessoas se preocupam muito e é realmente para estar preocupando no controle do consumo de pão, macarrão, batata, etc., que podem ser consumidos, mas de forma equilibrada e controlada. Mas não só isso, como o consumo de sódio, né? O uso de temperos prontos, que é muito comum as pessoas utilizarem. E elas estão, além da doença em si, já ser uma predisposição a desenvolver hipertensão e doenças cardiovasculares, a pessoa ainda contribui com o uso desses produtos. Então, não é só o consumo desses alimentos, batata, arroz, mas também o consumo de sal, o consumo do sódio, né? E da gordura. Ou seja, é uma luta mesmo, é uma luta. O paciente diabético, ele tem que ficar atento. O paciente diabético que quer ter uma vida normal, uma vida longa, aproveitar tudo que a vida oferece, ele precisa. internalizar, dizer assim, olha, eu tenho esse problema, não foi eu que pedi, eu herdei, eu estou com ele, a culpa não foi minha, mas tenho. E agora eu vou fazer o quê? Cuidar, controlar, tomar medicação irregularmente ao médico e cuidar da dieta, porque isso sim é fundamental. Talvez seja o mais difícil pela questão cultural. Às vezes você está numa família que todo mundo come tudo, come todas as frutas, todos os doces, todas as sobremesas, e você está ali sem poder comer. Mas é isso, tem algumas coisas que é possível fazer, algumas receitas e algumas dicas que podemos dar aqui também, para que você aproveite também a vida, também tendo o prazer de se alimentar. Iracy Estrela, lá do Marbac, tem uma pergunta a fazer, e a Dinalva, que está na Ribeira. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Diga, meu bem. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Faz amor e alegria, dia, noite, noite e dia. Mestre a Patrícia na Rádio Celso da Bahia. Obrigada. Muita saúde para você. Sua pergunta. Minha pergunta, Patrícia, é a seguinte. Eu tenho... Vou fazer 67 anos sábado. Tá. E peso 61 quilos. Sou deficiente visual, hipertensa e diabética. Meu diabético é tipo 2. Eu tomo insulina. 16 unidades pela manhã. Uma vez só, só tomo no outro dia. Que eu tomava os medicamentos, o Gicobai, o Nio. Mas a médica tirou porque eu não estava me dando bem com o açúcar, estava subindo. Tá, e o que você queria saber? E eu queria saber dela que eu não como essas comidas que o diabete come. Não como empim, não como banana da terra, mingau de aveia, de milho, batata doce. Sim. A única coisa que eu como de fruta é banana e maçã descascada. Porque tudo que eu como eu tenho dor de barriga. E eu já fiz vários exames e eu não tenho nada. Tá bom. E a médica disse que eu tenho um punk que não trabalha à noite quando eu vou dormir. Só trabalho, meu punk é infantil, de criança. Quando eu me levanto, ele começa a trabalhar. Então eu não como, eu como comida, arroz branco do dia a dia de todas as pessoas. E a única coisa que eu como é 4 colheres de farinha. Eu não como nada dessas coisas. Por que isso? Eu não tenho sede e nem faço xixi toda hora e nem tenho fome. E por que o diabético assim? Eu já sabia dela o porquê. Bom dia, boa tarde, parabéns pelo seu programa. Obrigada, Eracide. E de novo, a sua pergunta, meu bem. Bom dia, mamãe. Jesus te ama, sou de paz. Amém. Olha, eu gostaria de saber, na verdade, o que é um diabético 2? Ah, na verdade não é um diabético, mas o diabético tipo 2. Ela quer saber o que é isso que a gente tem falado tanto aqui. Bom, na verdade existem muitos tipos de diabetes, né? Os mais conhecidos é o diabetes tipo 1, que é o da infância, juventude, adulto, jovem, pode aparecer. Temos o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, que são os mais conhecidos, mas existem outros tipos. Quanto ao diabetes tipo 2, é o diabetes que acontece na fase mais madura, a partir dos 40 anos, né? E ele geralmente se desenvolve, né? Ele aparece. Por quê? Porque a pessoa passou longos anos comendo excessivamente, geralmente está associado ao excesso de peso, né? Consumo de muita, de uma quantidade grande de comida, de gordura. Então, com o aumento do peso, existe uma dificuldade da ação da insulina. Ela, embora esteja sendo produzida pelo organismo, que é diferente do diabetes tipo 1, que não há produção da insulina. No diabetes tipo 2, ainda há fabricação da insulina, mas ela pode estar com uma dificuldade no funcionamento, né? Então, também começa a comprometer um pouco a produção, porque a pessoa começa a desenvolver uma resistência à ação da insulina. Mas é mais difícil de tratar? O diabetes tipo 2 pode trazer mais complicação? É um diabetes mais difícil de controlar? É aquele que vai dar, a pessoa vai fazer mais xixi, vai beber mais água? Quais são os sintomas de um e de outro? No diabetes tipo 1, os sintomas são mais agudos, são mais perceptíveis, assim, no 1, né? Porque não há presença da insulina. A insulina é um hormônio, que ele faz o quê? Com a alimentação, você quebra o alimento e forma a glicose, que é a nossa fonte de energia. Essa glicose, para ser realmente utilizada, ela precisa que a insulina abra um canal na célula, para que a glicose entre e alimente a célula e, consequentemente, a gente. Quem tem diabetes tipo 1, vai ter que tomar, vai ter que usar a insulina. Sim. Com toda certeza, ele vai ter que utilizar. Não existe uma outra medicação, ele, obrigatoriamente, vai ser prescrita a insulina para ele. Então, a insulina faz esse papel, transporta a glicose que vem de sua alimentação para dentro da célula. Isso acontece no diabetes tipo 1, não tem a produção, então ele precisa usar a insulina para que esse mecanismo aconteça. Já no diabetes tipo 2, não. A insulina é produzida, mas ela tem uma deficiência no funcionamento ou na produção. Então, é necessário utilizar hipoglucemiantes orais, que são os comprimidos que as pessoas utilizam, para dar um controle na glicemia. E, eventualmente, se não houver um controle, se a pessoa não fizer o controle adequado, as glicemias não ficam controladas e aí é necessário também, paralelo à medicação, também o uso da insulina. Criança também. E a criança que tem diabetes, às vezes, é mais difícil controlar, principalmente, se a questão da alimentação. A criança, tudo que vê, quer comer. Ela não vai entender. Eu tenho uma pessoa na minha família com 7 anos de idade com diabetes. Lá onde nós trabalhamos, nós temos um setor que atende exclusivamente as crianças, né? Tipo 1. E, às vezes, acontecem também de aparecer o tipo 2, né? Pelo excesso de alimentação. Então, realmente, a gente encontra... Tem que ser um trabalho, assim, de conscientização dos pais, um trabalho educativo com as crianças, né? Trazendo a consciência, porque é necessário a gente desmistificar aqui que não existe... Não é para existir um diferencial na alimentação do diabético e de quem não é diabético. Na verdade, a alimentação equilibrada deve ser feita para toda a família. E o fato de você fazer alimentação para todos igual, porque não existe a diferenciação, você acaba dificultando até a adesão, principalmente, da criança. Porque ela vai se sentir excluída. Porque o meu feijão tem que ser assim. Porque o meu arroz tem que ser preparado assim. Porque, né, eu tenho que comer... Eu não posso ficar comendo guloseimas e tal. Porque isso não vai fazer bem, tanto para uma criança que tem, como para quem não tem. Quanto para um adulto que tem ou não diabetes. É importante que essa dieta, né, que essa reeducação alimentar, que essa consciência da importância de comer bem esteja para todos. Inclusive, claro, de uma forma mais acentuada para o portador de diabetes. Tem a pergunta depois do nosso ouvinte, nós vamos responder, ela falava da farinha, que tirou um bocado de coisa e porque ainda continua com esses sintomas. Mas antes tem a pergunta da Noêmia de Tinga e do Antônio Vista Alegre. Olá, bom dia. Oi, Noêmia. Oi, Antônio. Estamos ouvindo? Antônio, alô, está me ouvindo? Estamos sim, Antônio, sua pergunta. Alô? Estamos te ouvindo, pode perguntar. Eu gostaria de saber se mingau de arria é ruim para o diabetes. Quais são os alimentos que tem para o diabetes? E onde é que consegue a castilha para o diabetes? Beleza. Noêmia, sua pergunta. Eu quero saber se esse açúcar que usaria na comida, se é normal esse açúcar adoçante, se ele combate mesmo com açúcar, ele aumenta até mais ainda a glicose. Tá bom. Ok. O Antônio quer saber se... Eu também quero saber sobre o arroz branco. Acrescenta mais com açúcar. Tá bom. Arroz branco. Tá. Farinha branca, tudo branco, né? Acrescenta sim. Verdade. Então, os alimentos que a gente chama refinados, né? Que seriam cereais, arroz, pães, biscoitos, farinha de trigo, né? Eles devem realmente estar dando preferência ao uso do integral. Em relação à quantidade de açúcar, vamos dizer assim, né? Que embora o alimento não tenha um paladar doce, mas ele tem o carboidrato que vai virar açúcar, a quantidade é igual. Só que qual é a vantagem, então, em relação ao integral? É que a presença da fibra, ele vai tornar a elevação desse açúcar mais lenta. Então, isso é mais fisiológico, ou seja, mais adequado para o nosso organismo. Então, a preferência pelos integrais realmente é mais interessante. Por isso, tem muita gente falando aí da aveia. Seria, sim, interessante, então, integrar a aveia e alimentação. Com certeza. A aveia tem uma fibra muito importante, ajuda no controle não só da glicemia, mas do colesterol. E, consequentemente, mantendo o colesterol adequado, você evita hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, o uso da aveia pode ser utilizado, desde que você também use um leite desnatado com menos gordura para fazer o mingau também. E a farinha também, que o nosso ouvinte falou, disse que tirou pão, tirou isso, só come maçã e banana e sente muita diarreia, tudo acaba fazendo mal. Isso, é como a gente falou no início, desmistificando aqui. Não precisa fazer uma alimentação, assim, parecendo que é totalmente diferente. Nós funcionamos nosso trato digestivo, absorção, de forma igual. Só precisamos ter cuidado com a quantidade. Com relação à farinha, o consumo que ela trouxe até de quatro colheres, é um consumo, assim, que considero um pouco excessivo. Então, se você vai usar a farinha, é necessário que você seja acompanhado por um nutricionista, porque o consumo da farinha, vamos dizer que uma colher de sopa de arroz e uma colher de sopa de farinha, a farinha tem o dobro. O arroz branco. O arroz branco ou integral. Uma colher deles vai ter metade da quantidade de uma colher de farinha. Refrigerante, nem pensando, nem vou falar disso aqui, mas os diets, os lights, colocando aqui dentro da pergunta da mental ouvinte. Tudo que tem adoçante é bom e tem muita coisa no mercado, em lojas especializadas, casas do diabético e outras casas que oferecem produtos. Eles são indicados por vocês, profissionais da área de saúde? Bem, as pessoas, geralmente, quando tem logo o diagnóstico, ficam, assim, muito ansiosas com relação ao consumo, que acham que tem que comprar tudo diet. Então, a gente faz uma ressalva, assim, não é necessário que você faça o consumo exacerbado de alimentos diets, especialmente porque, com a exclusão do açúcar, muitas vezes, os produtos diets são acrescidos de gordura. Então, acabam ficando muito gordurosos. Então, geralmente, se você for comparar, por exemplo, um doce, um chocolate diet e um chocolate comum, o chocolate diet vai ter uma quantidade de gordura maior do que a do chocolate comum. Melhora uma coisa e piora outra. É, com isso a gente não está dizendo como o outro, não. A gente está só fazendo o comparativo para que as pessoas não fiquem achando que tudo tem que ser diet. Você pode consumir outros tipos de alimentos, como lanche, né, para criança, para adulto, frutas, salada de frutas, um iogurte light, não necessariamente o diet, por causa tanto do custo como da quantidade de gordura. A gente tem que olhar o alimento como um todo. Procurar fazer também muita coisa em casa, né? Utilizar muito frutas, verduras com casca, comer muita coisa crua, bem lavada, claro, né? Claro, claro. Comer a fruta com bagaço, todas as frutas possíveis de comer com bagaço, com casca, devem ser aproveitadas integralmente o alimento, né? E o cuscuz, milho, é bom? Bom, o cuscuz... O café, substituir o pão, o empenque, já que tem muito carbono. Pode, sim. O alimento, assim, precisa ser variado durante o dia, né? Se a gente toma todos os dias o leite, o pão, no café da manhã, a gente está sempre oferecendo para o organismo aquele tipo de nutriente. Então, se no outro dia eu como uma raiz, uma banana da terra, uma batata doce, uma fatia de cuscuz, por que não? Pode, sim. Tem que ficar claro que é tudo, assim, consumo excessivo é que vai causar o malefício, né? Tá bom. Duas perguntas, últimas, talvez, do programa de hoje. José, falar de Valéria e a Maria Tereza. Bom dia. Bom dia. Oi? Estamos te ouvindo. Eu gostaria de saber aí da... Nutricionista, sim. A nutricionista, se quem tem problema de diabetes, se tem problema de rins, porque eu tenho aqui uma vizinha, que eu ando com ela para o médico e o médico disse para ela que ela está perdendo a proteína dos rins e, provavelmente, ela venha precisar fazer a morte de águia. Nossa. Tá bom, obrigada. Mais uma pergunta na linha? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, da nutricionista, por que a endocolonologista mandou se alimentar de duas em duas horas? Não, essa seria a minha próxima pergunta. Já te agradeço, viu, Maria Tereza? Porque essa é uma grande dúvida. Tem gente que diz assim, eu fui para a nutricionista achando que ela ia diminuir, eu estou ganhando peso, quero perder peso e ela mandou eu comer de cada duas horas. Eu vou comer mais, então eu vou engordar. Aí tem gente que faz o seguinte, ao invés de fazer isso, né, fracionar a alimentação, achando que está comendo é mais, aí diminui, tira até a refeição. Isso. Geralmente, é orientado às seis refeições, principalmente para o paciente com diabetes, porque ele faz o uso ou do hipoglicemia, antes que é o comprimido, com a função diminuir a glicemia, ou da insulina, que também tem esse papel de colocar a glicose no lugar certo e com isso controlar os níveis. Se a glicose vem do alimento e eu como uma refeição e levo muitas horas para comer na outra, eu corro o risco de, mesmo sendo diabético, ter um nível de glicose muito baixo, e aí eu vou passar mal por hipoglicemia. Isso. Então, é necessário que a refeição seja feita no intervalo entre duas e três horas, para que a medicação possa fazer o seu papel e não acontecer a hipoglicemia. A hipoglicemia é que as pessoas não se alimentam, elas passam mal, a açúcar baixa muito, fica todo, tem gente até que entra em coma, o coma diabético seria aí? Pode acontecer pela hipoglicemia, a pessoa pode convulsionar, desmaiar, né? Então, é necessário que faça realmente o consumo alimentar nos horários regulares, para que essa glicemia se mantenha no nível adequado. E antes de dormir, de deitar, tem que comer alguma coisa? Até porque essa glicemia pode baixar dormindo. Isso. É importante, muito bem colocado, Patrícia, porque nós chamamos a ceia noturna. Geralmente, a gente orienta um mingau, um mingau de aveia, um mingau de fubá de milho, ou um leite com alguns biscoitos, ou um leite com fruta. Você vê que eu sempre estou colocando aqui um pouco de leite, porque o leite tem um pouco de gordura, né? Sempre usando o desnatado, mas ele sempre vai ter um pouco de gordura, a proteína e a própria açúcar do leite. Como ele tem esses três componentes num só alimento, vai liberando o açúcar aos pouquinhos, e com isso você dorme e acorda bem com a glicemia endestrada. Gente, eu quero agradecer muito a presença da Isis Gonçalves, ela que é nutricionista, esteve aqui com a gente. Até amanhã. Saúde no ar. Informação na dose certa. Saúde no ar. 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 Obrigado.